Vamos à resolução? Repara que é uma questão sobre conjuntos. Tá legal? O enunciado diz assim, Marque a alternativa que possui a expressão que representa a região sombreada do diagrama que vem abaixo. Tá, beleza. Então, olha só. A região sombreada, né? Essa região aqui, pintada. Aí ele quer saber qual dessas alternativas aqui que representa essa região sombreada, essa região pintada. Tá legal? Vamos à minha resolução? Então, olha só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Eu fiz o seguinte, ó. Em cada parte dessa, eu estou colocando um número. E cada número desse vai corresponder a uma parte dessa região. Por exemplo, olha só. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vai ser representada pelo número 1. Tá? Essa parte aqui vai ser representada pelo número 2. Essa parte aqui vai ser representada pelo número 3. Essa parte aqui vai ser representada pelo número 4. Essa parte aqui vai ser representada pelo número 5. Essa parte aqui vai ser representada pelo número 6. E essa parte aqui vai ser representada pelo número 7. Tá legal? Com isso, nos conjuntos, a gente consegue determinar os elementos. Por exemplo, olha só. O conjunto A é esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama representa o conjunto A. Beleza? E dentro desse diagrama, tem quais elementos? Eu tenho o elemento 1, o elemento 2, o elemento 4 e o elemento 5. Então, o conjunto A, ele é formado por esses elementos. 1, 2, 4 e 5. Beleza? O conjunto B, ele é representado por esse diagrama aqui, ó. Que tem os elementos 2, 3, 5 e 6. Então, o conjunto B é representado pelos elementos 2, 3, 5 e 6. Tá legal? O conjunto C é representado por esse diagrama que tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Então, tá aqui, ó. O conjunto C tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Beleza? Tranquilo? Aí, depois, eu pensei da seguinte forma. Eu pensei assim, ó. Agora, vamos testar as alternativas. Então, eu vou testar a alternativa A. Beleza? Tranquilo? Na alternativa A, a gente tem o seguinte, olha só. Conjunto A, união com o conjunto B. Isso entre parênteses. Interseção com o conjunto A, união com o conjunto C, entre parênteses. Tá legal? Tranquilo? Então, o conjunto A é representado por isso, por esse conjunto aqui, ó, entre chaves, né? O conjunto A é esse conjunto. Tá legal? Aí, união, né? União. O conjunto B, que é esse conjunto. Tá legal? Aí, aqui, ó. O conjunto A é esse conjunto. União. União. O conjunto C, que é esse conjunto. Tá legal? Tranquilo? Agora, bora resolver isso daí. Olha só. União entre dois conjuntos. A gente vai juntar os elementos desse conjunto sem repetir o elemento. Tá legal? Então, aqui, ó. Elemento 1, 2, ó. 1, 2. Elemento 3. 4 e 5, ó. 4 e 5. E elemento 6. Beleza? Então, a união entre o conjunto A e o conjunto B, deu esse conjunto aqui, ó. Que tem os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal? Aí, aqui, ó. Interseção. Interseção. Agora, a união entre o conjunto A e o conjunto C. Mesma coisa. A gente vai juntar os elementos sem repetir elementos. Tá legal? Então, aqui, ó. Elemento 1, elemento 1. Elemento 2, elemento 2. Elemento 4, elemento 4. Elemento 5, elemento 5. 4 e 5 já tem aqui. Então, a gente não coloca. Elemento 6 e elemento 7. Beleza? Então, a união entre esses dois conjuntos, deu esse conjunto aqui. Agora, ele quer a interseção entre esses dois conjuntos. Interseção é o conjunto que tem os elementos. Vai ser o conjunto, né? Que tem os elementos em comum nos dois conjuntos. Tá legal? Então, olha só. Elemento 1. É comum ao outro conjunto. Então, vem para a interseção. Elemento 2. É comum ao outro conjunto. Então, vem para a interseção, né? O elemento 3. Não tem esse conjunto. Então, não pertence à interseção desses dois conjuntos. O elemento 4. É comum aos dois conjuntos. Então, vem para a interseção. O elemento 5. É comum ao outro conjunto. Então, vem para a interseção. O elemento 6. É comum ao outro conjunto. Então, vem para a interseção. O elemento 7 só pertence a esse conjunto. Nesse conjunto não tem o elemento 7, então não pertence ao conjunto interseção. Beleza? Tranquilo? Então, a interseção desses dois conjuntos deu esse conjunto aqui, com os elementos 1, 2, 4, 5 e 6. Aí eu botei assim, repare que a resolução da letra A deu exatamente um conjunto com os mesmos elementos da região sombreada. Então, olha aqui. 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Beleza? Então, a letra A é verdadeira. Tranquilo? Então, o gabarito é a letra A. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.